Música Sabe, nós aprendemos muito nos últimos tempos O valor da verdadeira experiência Nós nunca valorizamos tanto aquela sensação gostosa e maravilhosa De estar lado a lado, calor humano Isso, entrelaçados e encaixados como um grande pé da cabeça Daqueles por milhões de peças E onde cada uma é simplesmente um ser humano A gente sabe que ainda vai sentir a falta de algumas peças Mas nós persistimos e acreditamos Porque não é apenas um show, né meninas? É a vida que não pode parar O passado já foi, o futuro já chegou E só quem vive a vida faz o presente Então vamos buscar de volta os sons, as imagens, a alegria, a felicidade, os sentimentos? Vamos, vamos! E bora voltar a cantar o amor, a gratidão de podermos seguir em frente? Vamos! Vamos! Você vê e todo mundo poder ver também E a gente cresceu juntas, né? Quando a gente responde ao amadurecimento A gente amadureceu juntas e faz amadurecer nos pais Nós entendemos que era um momento da parte disso Que a gente vive, porque nós temos que usar a nossa voz assim Para coisas que vão gerar mudança para as pessoas Então, vamos! Vamos! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas vamos lá Mas com seu nome Mas de cada três palavras Não me interessa Você É um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Eu Proveço que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Mas tem que estar Eu não vou te amar E o que você tem Mesmo sabendo que você veja bem Você é um problema que eu vou te amar Sabe o que você tem Mesmo sabendo que você veja bem Os olhos têm um perigo Pergunta Que eu vou contar E o que você tem Mesmo sabendo que você veja bem Ela falou que era a primeira música Que ela tinha gravado Que era bonita Mais uma? Será? Pra você é só mais um Quando é só mais uma ressaca A outra é uma novidade E o outro calma E quando finaliza a saideira Estou em sonhos de uma vida inteira Você curtindo o áudio dos seus trinta e poucos anos Você não vai ganhar nada com isso Não tem que tomar Só que você prometo Cadê sua resposta Essa vida aqui No seu lugar Eu teria reconhecido Ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Não aproveita que ela nem sonha Em você Ela é só ela E em casa E em casa Ela é só um Ela é Ela é Ela é Ela é Ela é Ela é E Ela é Ela é Ela é Amém. 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 Amém.